Olá, minha turminha amada do meu coração! Eu já estou com saudade de vocês. Ainda bem que hoje é quinta-feira, está bem pertinho de nós nos vermos, não é? Na nossa semana lá na sala de aula está sendo sempre muito divertido. A gente canta, a gente dança, a gente aprende, faz atividade. Umas letras tão lindas que eu fico maravilhada. Ai, que coisa boa é ter você sempre junto comigo. E você que está aí em casa, que não tem vindo para as nossas aulas presenciais, porque você não pode estar aí em casa também. A Tia Cláudia fica muito feliz em ter você aí na sua casa, junto comigo, eu aqui. E nós juntinhos, aprendendo junto, né? Que coisa boa! Fico feliz! Fico feliz com todos, porque simplesmente eu amo a minha turminha do primeiro ano. A turma um, a turma dois, todos, tá bom? E eu sempre quero estar contando com vocês aqui, junto comigo. Na nossa aula agora, de que é? Você quer saber? Ah, tá bom, já vou lhe dizer. A nossa aula hoje é aula de matemática. Nós vamos estudar as formas geométricas. Tia Cléomar, nós já estudamos essas formas aí nas aulas de artes. Pois é, gente. Mas o nosso livro de matemática também traz as formas geométricas, certo? Então, vamos só rever aqui o nome de cada uma. Você lembra o nome dessa forma aqui? Isso, olha só. Quadrado. Muito bem! Esse é um quadrado. Quadrado começa com a letra Q. Q, U, A. Quadrado. Dó, quadrado. Então, esse aqui é o senhor quadrado. Muito bem! Ok! Você sabe como é o nome dessa forma geométrica aqui? Muito bem! Retângulo. Olha aqui a palavra. Retângulo. Aqui nós temos um retângulo. Tá aqui o nome dele, combinando com ele, olha. Retângulo. Leia. Leia e observe a imagem. Retângulo. Muito bem! Vamos agora para o próximo. Vamos ver quem é que vem agora. O triângulo. Você sabe o nome dele? Sabe que é triângulo. Tem três biquinhos. É o senhor triângulo. Olha aqui o nome dele. Leia. Triângulo. Ok? T-R-I, ó. T-R-I. Tri. Triângulo. Esse é o triângulo. E tem aqui, ó. Triângulo. O nome dele que é para você saber direitinho. Ok? Próximo. Esse aqui, redondinho, bonitinho, vermelhinho. É o círculo. Muito bem! Círculo. Vamos lá. Leia. Diga círculo. Isso. E agora? Triângulo. Muito bem! Aqui. Retângulo. E logo mais nós temos o quadrado. Mas está faltando uma das formas que nós estudamos. Saindo, tá? E eu trouxe ela aqui, ó. Na nossa bandeira do Brasil. Que é o... Essa forma aqui é amarela. É o... Como é o nome? Muito bem! Losango. Esse é o losango. O losango é essa parte amarela da nossa bandeira brasileira. Olha que bandeira linda. A bandeira do Brasil. Né? Então, esse amarelo aqui é o losango. Ok? Pronto. Na nossa aula, para iniciar a nossa aula de... Aliás, eu já iniciei, ó. Tia Cleomar, você já começou a aula. Pois é, vamos dar continuidade à nossa aula. E vamos ver agora um vídeo bem legal. Quer assistir esse vídeo junto comigo? Então, vamos nós. Assista junto comigo esse vídeo bem legal. É um vídeo. Um vídeo musical. Ai, eu adoro música, Tia Cleomar. E eu também. Gosto muito dessas aulas quando tem música pra gente dançar, pra gente se divertir, não é? Olha só aí. As formas geométricas no jardim. Aqui nós temos... Hum, eu fiquei bem em cima do senhor quadrado. Ele vai ficar com raiva de mim. Tá aí ele aparecendo pra você, um pouquinho. Nós temos aqui, ó, no jardim. O jardim das formas geométricas. Círculo, triângulo, losango, retângulo e quadrado. Vamos agora para o nosso vídeo. Você vai assistir junto comigo. Então, vamos nós. Assista, dance, cante. Eu sou o triângulo e eu canto tri, tri, tri. Eu possuo três lados. Um, dois, três. Preste atenção nos lados. Os lados de cada forma. Quantos lados tem cada um? Olha o que formaram. Meu nome é quadrado. Estou em todo lugar. Eu possuo quatro lados. Um, dois, três, quatro. Olhe, 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 olhe em volta. Formas por todo lugar. Que tal irmos procurar? Olhe, 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 olhe em volta. Formas vamos encontrar. Formas vamos encontrar. É só procurar. O meu nome é Círculo. Eu não tenho lado algum. Rodo, rado pelo mundo. Vou rodando por aí. Eu sou o retângulo. Estou sempre por aí. Tenho quatro lados, sim. Dois pequenos, dois grandões. Olhe, 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 olhe em volta. Formas por todo lugar. Que tal irmos procurar? Olhe, 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 olhe em volta. Formas vamos encontrar. É só procurar. Eu sou o triângulo. Eu canto tri, tri, tri. Eu possuo três lados. Um, dois, três. Vamos ver novamente. Cada palma. Preste atenção nos lados, viu? Meu nome é Quadrado. Estou em todo lugar. Eu possuo quatro lados. Um, dois, três, quatro. Olhe, 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 olhe em volta. Formas por todo lugar. Que tal irmos procurar? Olhe, 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 olhe em volta. Formas vamos encontrar. É só procurar. O meu nome é Ciculo. Eu não tenho lado algum. Rodo, rodo pelo mundo. Vou rodando por aí. Eu sou o retângulo. Estou sempre por aí. Tenho quatro lados, sim. Dois pequenos, dois grandões. Olhe, 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 olhe em volta. Formas por todo lugar. Que tal irmos procurar? Olhe, 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 olhe em volta. Formas vamos encontrar. É só procurar. Que legal! É só procurar. Tem formas em todos os lugares. Olha só o que diz assim. Quando olhamos ao nosso redor, encontramos vários objetos com diversas formas geométricas, como nós vimos lá na musiquinha. Olhe, olhe em todo lugar. Formas nós vamos encontrar. E aqui eu estou dizendo para vocês que quando nós olhamos ao nosso redor, nós encontramos vários objetos com diversas formas geométricas. Se você olhar aí na sua casa, onde você está, você vai encontrar vários objetos com forma geométrica. dê uma olhada aí para você ver. Você vai encontrar coisas em forma de círculo, quadrado, retângulo, triângulo e losângulo. Então, nós vamos encontrar essas formas nos objetos. Por exemplo, aqui eu estou olhando para a tela do meu computador. Eu estou vendo que ela tem forma de um retângulo. Então, tudo que a gente for ver, eu tenho aqui na minha mão, perto de mim, uma fita que tem a forma de um círculo. Está vendo? Tenho aqui o meu livro, que está aqui perto de mim, o meu livro de matemática, que tem a forma de um retângulo. Então, se a gente for olhar ao nosso redor, nós temos formas por todos os lugares, certo? Então, como vocês já viram, e aqui estão vendo novamente, vamos ler, círculo, quadrado, retângulo, triângulo, losângulo, ok? Você não vai mais esquecer dessas formas. Observe alguns objetos e veja a sua forma geométrica. Agora, nós vamos observar os objetos e vamos ver, para você ver como nós temos muitas coisas com a mesma forma das formas geométricas. Vamos lá. Olha só, o relógio. Aqui nós temos um relógio. Relógio. O relógio tem a forma de um círculo. Muito bem. Olha. Relógio, forma de um círculo. Vamos ver o próximo. Temos aqui um cubo mágico. Cubo. O cubo tem a mesma forma que um quadrado. Ok. A mesma forma que um quadrado. Tem o cubo. Quadrado e aqui o cubo mágico. Uma caixa. Nós temos aqui uma caixa. Olha a caixa. Tem a mesma forma de um retângulo. Ok? Retângulo. Próxima forma. Uma placa. Nós temos aqui uma placa de trânsito. Essa placa tem a forma de quê? Em primeiro ano? Isso de um triângulo. Ok. E agora nós temos aqui pipas. Pipas. Essas pipas têm a forma de um losango. Muito bem. Vamos ver aqui novamente. Olha só. O relógio tem a forma de um círculo. O cubo mágico a forma de um quadrado. A caixa a forma de um retângulo. A placa a forma de um triângulo. E as pipas a forma de um losango. Nós temos aí o círculo. O círculo possui lados. Lembram da música? Não. O círculo não possui lados. Ele é redondinho. Não tem lados. Ok? Então, ele possui zero lados. Ele não possui nenhum lado. Já o quadrado. Ele possui quatro lados. Um, dois, três, quatro. Possui quatro lados. Ok? O retângulo. O retângulo possui também quatro lados. Um, dois, três, quatro. O retângulo também possui quatro lados. O losango. O losango possui quatro lados. Um, dois, três, quatro. Quatro lados. Certo? E o triângulo possui quantos lados? Vamos contar. A música disse, mas nós vamos contar. Vamos lá. Um, dois, três. Possui três lados. Três biquinhos. Um, dois, três. Três biquinhos. Três biquinhos. Ok? Então, baseado no que vocês viram hoje, agora, nessa aula, nós vamos realizar a nossa atividade relacionada às formas geométricas, que vai ser na página 79 e 81. Tchau, Cláudia, depois de 79 não veio em 80? É, mas nós vamos fazer a página 79 e a página 81. Porque na página 80 tem muita pintura também. Então, para não ficar só uma atividade de pintura, nós vamos deixar a página 80 para a próxima aula, onde nós vamos ver novamente as formas geométricas. Combinado, nós ainda vamos ter outra aula com essas formas. Então, vamos nós. Pegue aí o seu livro, abra na página 79. Um, sete e um, nove. Pronto. Pegaram o livro, agora vamos junto comigo. Página 79. Ok. Então, vamos nós. Você vai pegar, observe as formas, pinte cada forma de cores diferentes. Você vai pegar uma cor para os triângulos, uma outra cor para os quadrados, outra cor para os círculos e outra cor para os retângulos, tá bom? Você vai usar cores diferentes. Aí você vai pintar. Depois que você pintar, você vai contar quantos triângulos, quantos quadrados, quantos retângulos e quantos círculos, ok? Quais as cores do... Aí você vai dizer quais foram as cores... Qual a cor que você usou para pintar os triângulos, aí você vai colocar aqui. A cor que você usou para pintar os quadrados, aí você vai colocar aqui. A cor que você usou nos retângulos, a cor que você usou nos círculos, ok? Atividade legal, né? Boa de fazer. Pinte com capricho. Pinte tudo bem direitinho, tá bom? Vamos para a página 81. Vamos pular 80, vamos para 81, para onde tem esse quadro aqui cheio das formas geométricas coloridas. Estão vendo? Ok. Agora você vai responder, você vai observar, a imagem vai responder. Registre a quantidade de cada forma geométrica encontrada no quadro acima. Você vai contar quantos quadrados e vai colocar o número de quadrados aqui. Quantos triângulos, coloco o número aqui. Quantos retângulos e quantos círculos, ok? Vai prestando atenção, eles estão de cores diferentes, então você tem que procurar direitinho, tá certo? Contar com bastante atenção. Pronto. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar novamente, vamos ter a parte 2 das formas geométricas na nossa próxima aula de matemática, que será segunda-feira. Combinado? Então, pronto. Na segunda, você não pode perder a segunda parte da nossa aula relacionada às formas geométricas, tá bom, meus amores? Tchau. Um beijo em forma de círculo, um beijo em forma de quadrado, um beijo em forma de triângulo, um beijo em forma de retângulo para você. Tchau.